Mário Bros, meu irmão, um abraço, tamo junto Ah, Mário Bros tá aí, tá? Mário Bros, meu amigo, um abraço pra você Vi lá o vídeo que você fez, até citou lá o trecho que eu lhe falei Estamos juntos, tá, meu amigo? Eu não concordo com esse tipo de atitude, não Tem que deixar a gente trabalhar, quem deixar é trabalhar E quem quiser aparecer de forma negativa, é só não fazer coisa errada Um abraço pra você e pro DJ, qualquer coisa, estamos aqui, tá?